Música Bom, estamos aqui com o Eduardo Felipe, o Petiço, ele que é um dos dirigentes aí da equipe do Boca Juniors Barracão que vai estrear contra a equipe do Tarumã amanhã pela Copa CIF estreia também inclusive da equipe na competição Eduardo, expectativa com toda a certeza de vitória e melhor possível se não vier a vitória porém nem sempre a gente consegue alcançar o que pensa como é que você vê essas circunstâncias dessa estreia? Meu cumprimento a todo mundo que está acompanhando pelo portal Agora Notícias primeiramente agradecer pelo espaço e que o portal sempre abre para a gente as equipes amadoras aí da região dizer que o Boca Juniors está preparado, a gente conseguiu fortalecer o nosso elenco que foi vice-campeão do Municipal e conseguimos algumas peças importantes e a expectativa é boa, esperamos estrear com o pé direito, esperamos conseguir a vitória a gente sabe que a equipe do Tarumã é uma boa equipe, a gente conhece alguns jogadores deles sabe que eles têm talento, mas vamos tentar neutralizar isso e conseguir sair com a vitória É, um dos dirigentes do Tarumã inclusive falou que o favoritismo é de vocês mas diz que vai entrar em campo focado a fim de ficar com os três pontos só que daí vai encontrar uma equipe que também quer os três pontos, né Eduardo? É, exatamente, eu não acredito em favoritismo, a gente sabe que dentro de campo é 11 contra 11 eu acho até que eles levam uma ligeira vantagem por estar jogando lá dentro do mando deles com o apoio da torcida, só que como eu disse, a nossa equipe vem preparada a gente espera conseguir um bom resultado e se possível passar de fase Dentro dessa equipe preparada, como é que estão? Lesão? Alguma baixa? Como é que está a equipe para a estreia amanhã? Então, a gente estava analisando no grupo lá do nosso time, todos confirmaram, né? A gente não tem nenhum atleta sofrendo de lesão, esperamos estar completo amanhã Existe também o extracampo, que é a torcida Você acredita que a torcida do Boca vai se fazer presente lá ou vai deixar para a Fivinha em casa mesmo? É, a gente acredita como semando do Tarumã lá e do Panassola a gente crê que vai ter mais torcido por parte deles, né? Lógico que tem alguns torcedores do Boca que gostam dos nossos atletas e tal vão estar torcendo lá, só que a gente acredita que aqui em Barracão a gente vai conseguir reunir um maior número de torcedores Toda a equipe entra em uma competição em busca de título E o Boca Júnior está preparado para levantar esse caneco? Sem dúvida, a gente sabe que a nossa equipe é qualificada A gente sabe que se a gente conseguir impor o futebol que a gente está buscando e a gente tem plenas condições de chegar em uma final e possivelmente ter um título e foi por isso que a gente reforçou a nossa equipe, né? Como eu ressaltei, a gente manteve a nossa base que a gente teve ali no Campeonato Municipal conseguiu algumas peças que, tanto no individual como no coletivo podem ajudar muito a nossa equipe e a gente entrou no campeonato sem dúvida pensando em levantar o caneco Todos falam em favoritismo de Barracão e Dionísio porém, Dionísio tropeçou na estreia as duas equipes acabaram perdendo Você acredita que eles conseguem reverter e manter o favoritismo? Ou, mais uma vez, o futebol vai mostrar que o jogo é jogado e lombaria é pescado? É, sempre quando tem alguma competição se levanta essa questão do favoritismo, né? Eu não acredito muito nisso acredito na dedicação, na raça, na vontade do time dentro de campo ali e eu acho que dessa forma que vai acontecer A gente sabe que as equipes do Bom Jesus e as equipes da Argentina são equipes de muita vontade tanto que as equipes argentinas conseguiram surpreender as fortes equipes de Dionísio lá Então eu creio que a equipe que conseguir ter mais vontade, mais raça e conseguir desempenhar um melhor futebol vai passar de fase Agora pra encerrarmos eu deixo aí o convite The Party Livre pra você convidar toda a galera e também aí a mãe, o tio, o gato, o cachorro, a sogra também É, sem dúvida a gente gostaria de convidar todo mundo que gosta do futebol aí a expectativa é de dois bons jogos amanhã lá no Bom Jesus do Sul Então convidar não só você que é torcedor do Boca, você que é torcedor da Tarumã mas convidar você que gosta de um belo futebol que sem dúvida vai ter dois grandes jogos lá Falamos aí com o Eduardo Felipe ele que é um dos dirigentes do Boca Juniors Barracão e está falando aí pela equipe para a estreia da Copa Cifre Falando em dirigente era pra nós termos encerrado, Eduardo mas eu fiquei sabendo que ventila aí uma circunstância de você ser presidente da BEC lá, hein? Como é que está o seu posicionamento quanto a isso? Pois é, até agora há pouco eu fiquei sabendo no grupo lá que eu sou um dos candidatos mas eu cheguei há pouco tempo lá no Boca então eu não quero entrar tanto assim dentro do time vamos esperar, vamos ter calma lógico, se precisar, se eles achar que for melhor para o time eu vou ajudar sim vamos analisar com o tempo, ver o que vai acontecer Aí vem o que você falou fiquei sabendo que eu sou um candidato ou seja, estão te colocando como candidato e não você se candidatou, né? É, exatamente a gente tem uma diretoria muito organizada lá e sempre quando tem essas trocas de presidência eles costumam levantar uns nomes eu fico feliz por lembrarem da gente, né? Como eu disse, é o primeiro ano que eu estou jogando no Boca ali também entrei na diretoria e se for possível ajudar mais ainda eu vou me botar à disposição, sim Agora sim, encerramos por aqui Eduardo Felipe para a PanTV Marcos Prudente a gente faz por você Música 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 Música